Oi, meu nome é Alex Rossi e eu estou aqui para falar sobre o meu instrumento, a harmônica de boca. A harmônica de boca é um instrumento que é original da China, era um instrumento de palheta de bambu com palheta livre. Por volta de 1850 este instrumento veio para a Europa e no sul da Europa, na Alemanha, em algumas vilas na Áustria, tem algumas histórias de Paris também, alguns relojueiros fabricavam um instrumento que era uma harmônica muito simples e por 1856 no sul da Alemanha foi criada a primeira fábrica de harmônica. Existem mais de 1500 modelos de harmônica, harmônica para todos os gostos, harmônica cromática, harmônica blues, harmônica baixo, harmônica veneta, mini harmônica, harmônica para orquestra, harmônica digital. Se você ouvir a rádio e na rádio estiver tocando uma música que você reconhece que tem uma harmônica, 85% vai ser com essa harmônica que eu toquei no início, uma harmônica blues. O pessoal conhece muito via Bob Dylan, Rolling Stones, Beatles, essa harmônica é mais usada para blues, rock, country, música pop em geral. Ela tem um som um pouco rough. Bob Dylan toca meio rough, right, correto? Além da harmônica blues, existe também a harmônica cromática, que é uma das harmônicas mais usadas nas músicas que você escuta na rádio. Essa harmônica tem um botão do lado. Esse botão aqui é como se eu, quando eu aperto ele é como se eu estivesse tocando as notas pretas do piano, por exemplo. Essa harmônica é muito característica, é bem interessante. Cada orifício dela contém quatro notas. Quando eu toco soprado e aperto o botão eu consigo outra nota. Quando eu aspiro e depois aperto o botão eu tenho outra nota. De harmônica cromática a gente tem um modelo interessante, que é a harmônica 64, com 64 notas. Ela é um pouco maior e ela contém algumas notas mais graves. Por exemplo, a minha nota mais grave nessa harmônica é o Dó. E nessa harmônica também é o Dó. Mas ele é uma oitava abaixo. Essa harmônica é muito usada para tocar chorinho aí no Brasil. É usada também para tocar blues. Muito usada na Argentina para tocar tambo. Algum modelo interessante de harmônica cromática é esse modelo baixo. Como o nome já disse, é um baixo. Normalmente as harmônicas baixas são maiores e mais difíceis de tocar. Porém, essa harmônica é mais simples. Existem também alguns modelos de harmônica para orquestra. Por exemplo, essa harmônica aqui é uma harmônica vinheta. Ela contém o acorde e o baixo. Teoricamente era para economizar o baixista e o pianista. Ela tem um acorde. E o baixo. Também, algum outro modelo, por exemplo, a harmônica de chaveiro. Vocês conhecem essa harmônica? A gente tem muito no Brasil. É uma harmônica com oito notas. É muito comum harmônicas blues em diferentes tons. Por exemplo, essa é uma harmônica blues em Dó maior. Mas esta é uma harmônica blues em Dó mais uma oitava mais grave. Existe também uma harmônica blues afinada em Sol. Este foi o meu instrumento. A harmônica de boca. A harmônica de cabeça. A harmônica de boca. A harmônica de cabeça. Tchau, tchau